Música Confira no Jornal do SBT, Congresso quer proibir a divulgação de investigações e vai prejudicar os promotores públicos. Agentes virtuais investigam o roubo de frequência de satélites clandestinos no Brasil. Ainda no Jornal do SBT, o novo filme de Arnold Schwarzenegger. Até já. Feliz Natal com bem de vida, o seguro da família. E com apenas 4 reais, você pode ganhar sozinho 300 mil limpinhos. Além de 5 mil reais todos os dias. Olha só o trocinho, tem mais de mil prêmios instantâneos. Abriu, bateu, levou. Sentimento de Natal e... Sucesso! Vem com a vida. Vamos juntos oferecer um presente para Jesus. Já está nas lojas o novo CD do padre Marcelo Rossi. Um presente para Jesus. A primeira edição é limitada e traz de uma medalha de Nossa Senhora das Graças de presente para você. Não conta ser retirada. Ao adquirir o CD original, você estará contribuindo para as obras do Cezana. Se você acreditar que tudo pode mudar, vai acontecer. Sua estrela vai brilhar com a telecena de Natal. A sorte vai chegar. Você vai poder os sonhos realizar. Você vai poder os sonhos realizar. Telecena, telecena. Um milhão de sonhos no Natal. Pra você poder fazer o que você seguir. Telecena de Natal. Pra você ser feliz. Amanhã, tem o jogo do milhão. Se você for sorteado, ganha 100 reais. Se você for classificado, ganha mais 200 reais. E se você entrar no jogo de perguntas e respostas, poderá ganhar até um milhão. Compre já nas casas lotéricas ou nas lojas do baú a revista SBT. E mande logo o cupom. Você paga 3 reais e concorre a um milhão. Jogo do milhão. Amanhã, às 10 da noite. Logo após o programa do Ratinho. Em Balneário Camboriú, belas garotas. Shows sensuais. Em ambiente especial. Virtual Café. Com piscina, sauna, reservados e amplo estacionamento. Venha para o Virtual Café. Rua do Iguaçu, Balneário Camboriú. Tuti George. Você é elegante. Todos os dias. Está quase na hora. Passaram oito horas. Apagar. Contra o ataque dos mosquitos, você precisa de uma barreira que dure mais tempo. Para ter uma noite inteira de sono tranquilo e livre de mosquitos, você precisa das pastilhas listradas de Ride Protector, porque elas duram 12 horas. Ride Protector. Sua barreira contra os mosquitos, por 12 horas. O Ministério da Educação está realizando o Censo da Educação Profissional. As escolas cadastradas vão receber o questionário do Censo em suas sedes. Mas se sua escola ensina uma profissão e não recebeu o questionário, também pode e deve participar. Retire já seu questionário nas agências dos Correios e entregue até 29 de outubro. Valorize a sua escola fazendo parte do cadastro do Ministério da Educação. Está na hora de conhecer quem ajuda o Brasil a crescer. Ministério da Educação. Governo Federal. Atenção para mais uma subpromoção de peças Show Brasil. Polo 40, 1,99. Sierra Auto Blues, 2,85. Baterias, 34,50. Luna de feio a partir de 13,80. E você ainda concorre a uma moto de 3,80 por mês. Show Brasil. Peças para carros, motos e bicicletas. O ônibus da Cidadania estará em Criciúma nos dias 18 e 19 de novembro, prestando serviços gratuitos à comunidade, no Salão Paroquial da Igreja Santa Luzia. Carteira de Identidade, de Trabalho, Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, Informações Trabalhistas e Previdenciárias e muito mais. Realização, Delegacia Regional do Trabalho, Fundação Carlos Jopi do Amaral e FZC TV. Apoio, Badesc, Agência Catarinense de Fomenta-se-á. O Privilégio de Amar O acaso traz a Cristina a verdade sobre Vitor Manuel. Cristina, ele é Vitor Manuel, meu filho. E a coloca diante de Ana Joaquina. Senhora, senhora, qual é o problema? Está passando mal? Senhora! Ai, meu Deus! O Privilégio de Amar Amanhã, logo após Tic 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 Tic.